Música Quem esteve em Piracicaba no início do mês pôde acompanhar a defesa do mestrado profissional em agroenergia realizada na Exalc e USP. A ideia do trabalho foi analisar a competitividade tanto do etanol quanto do biodiesel em relação aos seus produtos substitutos derivados do petróleo tanto no cenário brasileiro quanto mundial. O curso é promovido por meio de uma parceria entre a FGV, a Exalc e a Embrapa. Se somarem para fazer um mestrado único é inédito na história acadêmica brasileira recente. E o resultado é altamente positivo. Eu tenho assistido com as defesas de tese da primeira turma como essas que assistimos aqui agora de altíssimo nível, com variações econômicas, sociais, tecnológicas, comerciais de caráter interno e internacional. Então o alto nível da turma justifica o esforço para criar esse mestrado.